Rafaim remata o encontro semanal José Festado Francisco Guterres Luolo e a Palácio Presidencial, Ministro de Defesa na Segurança Interior Interino, Filomeno Paissão Rateten, durante o moço desentendimento e a Parlamento Nacional, Penitelli mantém segurança, Rodbela segura a situação e a Parlamento Nacional. A polícia não vai assegurar o Parlamento, tanto a Lara como a Lira. Filomeno afirma, mas que deputado Sira, a moço desentendimento e a sala plenária, o de Runguranga, Mesa, Parlamento, no Cadeira, Parlamento, mas pela beleza, o ralo, a situação de crime. Bem, a situação de crime, a Penitelli e a obrigação, o de normaliza a situação e a plenária. Filomeno Paissão, mas apela a população e o território Timor-Leste, continua a acumar o tempo do líder nacional Sira, a tua cota incerteza política. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Xiemen. Graça, Caça, Obrigado.